E aí, pessoal! Se seu coração pesa menos que um sofá, você não é uma baleia azul. Quer saber por quê? Sabiam que o coração de uma baleia azul pesa mais de 180 quilos? É como ter uma geladeira batendo forte dentro do peito. As baleias azuis são os maiores animais que já existiram na Terra. Seus corações são enormes, mais ou menos do tamanho de um fusca. Vamos entender melhor. O coração de uma baleia azul bate apenas de 8 a 10 vezes por minuto, mesmo quando elas estão nadando em alta velocidade. A cada batida, litros e litros de sangue, isso mesmo, litros, circulam por seus corpos gigantescos. E tem mais uma curiosidade incrível. Quando uma baleia azul mergulha fundo no oceano, seus batimentos cardíacos diminuem ainda mais, às vezes chegando a apenas 2 batidas por minuto. Isso ajuda a economizar oxigênio e a ficar submersa por mais tempo. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer coração grande, você já sabe que não chega nem perto do coração de uma baleia azul. A natureza é demais, né? Se você gostou de aprender sobre o coração da baleia azul, já sabe, né? Dá aquele like esperto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos vídeos cheios de curiosidades. Estamos rumo aos 500 inscritos e adoraríamos ter você com a gente nessa jornada. Valeu, galera! Até o próximo vídeo!